Bom dia, eu sou aqui morador da Gol de Cima, estou aqui na localidade de Muzanza, representando aqui a nossa comunidade. O que a gente está reivindicando é o direito dos nossos moradores, entendeu? Que sofrem aqui com a falta de energia por conta das árvores encostando na alta tensão e precisam de poda. Então, enquanto não podar, não vai deixar de faltar energia. Tem poste caindo, entendeu? E a E não está nem aí para a gente. Então, a gente reivindica que eles cumprem com os deveres deles, assim como a gente cumpre com os nossos pagamentos das contas de energia. Entendeu?